Música Gosta de chegar trajado na favela As piranha me enganha por uma balança Já fica ciente que é sem compromisso Nem vem falar de aria O doze do cinco aqui já tá pôcando E hoje a noite é uma criança Quem me viu mentiu se tem conta é bondagem É tudo mera semelhança É tudo mera semelhança É tudo mera semelhança Um doze mola diferente Doze litro transparente Doze mil pra gastar tua Doze multado pente Doze garrafas de uísque Doze bala doce Doze piranha jogando Piranha jogando Doze garrafas de uísque Doze garrafas de uísque